Olá pessoal, meu nome é Karol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se transformar em um planta sim e a cura também para essa transformação. Eu vou mostrar para vocês usando dois métodos, usando o método do jogo e também usando os cheats, caso você não tenha paciência de fazer todo o processo do jogo. E no final do vídeo ainda vou mostrar umas curiosidades para vocês sobre o Sims Planta. O Sims Planta é um oculto do jogo base, então isso quer dizer que você não precisa de nenhum pacote de expansão para poder jogar com esse oculto. E ele é um oculto que também não pode ser criado pelo CAS, só pela gameplay. O primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método do jogo. Então para se transformar em Sims Planta pelo jogo, você precisa dos seis feijões mágicos. E esses feijões mágicos você vai adquirir com o pacote de plantas raras de jardinagem. Para poder desbloquear a compra desses pacotes de plantas raras, você precisa ter o nível 10 na habilidade de jardinagem. A minha sim tem o nível 3. Eu vou evoluir até o nível máximo aqui com cheats mesmo, para poder mostrar para vocês o que faz depois. Então evoluiu até o nível 10, você vai vir no computador e vai escolher a opção comprar, aqui ó, encomendar. E daí tem comprar sementes. E daí vai abrir esse daqui e você vai comprar essas plantas raras aqui, ó. Custa mil simoleões, você pode comprar quantas você quiser. Vou comprar duas aqui, vou dar um ok. Outra maneira de também comprar essas plantas raras é pelo canteiro. Então você clica no canteiro e comprar sementes, também vai ter essa opção, plantas raras. Vou comprar aqui mais duas, vou dar um ok. Os pacotes de sementes vieram aqui para o inventário do Sim. Então dentro desses pacotes de plantas raras, pode vir os feijões mágicos. Então eu vou clicar aqui em um e vou colocar aqui, ó, abrir pacote de sementes. Já veio um feijão mágico, que é o feijão mágico confiante. Ao todo são seis. Vou clicar aqui para abrir. Veio uma planta fruta, então pode ser que venham outros itens que não os feijões mágicos. Mas são todos itens raros. Ó, veio mais um feijão mágico. E o último pacote também veio um feijão mágico. Eu vou comprar mais aqui, mais pacotes aqui. Olha só, e daí quando você consegue todos os seis feijões mágicos, aparece ali que você completou a coleção de feijões mágicos. Então dessa maneira você já sabe que conseguiu todos eles. Eu precisei comprar 20 pacotes. Eu abri, na verdade, 19, né, que tem um pacotinho aqui. Eu vou abrir aqui esse último aqui. O inventário da minha sim estava vazio, então todos esses itens aqui é dos pacotes. Veio bastante coisa rara aqui, de pacote de expansão e de outras coisas também. E veio também uma semente aqui, um bago de planta vaca. Que vai ser legal também para mim mostrar uma curiosidade para vocês. Então eu já vou plantar ele aqui. Então agora que a gente já possui os seis feijões mágicos, a gente vai precisar comprar esse toco mágico dos Sims Planta. Você vai encontrar ele no modo construção. Você pode colocar aqui na aba de pesquisa, toco mágico, que daí ele vai aparecer. É esse daqui, ó. Toco mágico dos Sims Plantas. Você vai posicionar ele em um local. E daí no modo simulação você vai clicar nele. Plantar feijão mágico. Daí vai aparecer ali todos os que você tem. Aí você pode plantar ali um feijão mágico. Ou você pode também arrastar o feijão mágico que você quer para o topo. Só que tem que ser um de cada, não pode ser repetido. No caso, nessa opção aqui de plantar o feijão mágico, ele já anula aqui, ó. O que já é repetido para você plantar um diferente. Então caso você se perca ali no qual que você já colocou, né. Você pode usar aquela opção ali, ó. Que nem por exemplo aqui, qual que está faltando. Daí eu vou clicar aqui, plantar feijão mágico, ele aparece ali para mim. Qual que está faltando, todos os outros já foram colocados no toco. Depois de colocar todos, é só clicar no toco e regar. Que daí vai nascer uma árvore. Olha só, nasce essa árvore aqui bem grande. Aí quando você clica nela, tem a opção explorar a árvore portal mística dos feijões mágicos. Essa opção vai aparecer uma vez por dia. Então você só pode explorar uma vez por dia. O sim entra lá, ó, na toca que tem ali dentro. Ele desaparece e fica um bom tempo fora. Eu vou dar uma acelerada aqui e vamos ver o que ela vai trazer dessa exploração. Olha só, ela trouxe da exploração um fruto proibido dos sims planta. E é esse fruto aqui que você precisa comer para virar um sim planta. Se o seu sim não trouxer de primeira esse fruto, você vai precisar esperar 24 horas para poder acessar o portal novamente, ó. O portal fica fechado ali, ó. Pode ver, ó, se fechou. E você precisa esperar 24 horas para ele abrir novamente, para poder explorar novamente. Então como a minha sim já conseguiu de primeira, então eu vou clicar aqui e vou comer fruto proibido dos sims plantas. E daí dessa maneira ela vai se tornar um sim planta. Ó, ela já está começando a se transformar. Ó, ela se transformou num sim planta. A gente recebe a notificação ali. Ela fica verde, né? O cabelo dela também muda. Então daí fica diferente. Mesmo que você coloque um cabelo de conteúdo personalizado ou qualquer outro cabelo do jogo, ele altera para esse cabelo aqui. Tem um motivo no final do vídeo lá, eu vou mostrar pra vocês. É uma curiosidade também, igual da planta vaca. Me transformei em um sim planta. Como faz pra curar? Pelo método do jogo, é bem simples. É só esperar 5 dias que o seu sim vai ficar curado. Ele ganha esse modificador aqui. Transformou-se em sim planta. Que dura 5 dias. No final desses 5 dias, o sim volta a ser um sim normal e deixa de ser um sim planta. Aí se você quiser se transformar em sim planta novamente, é só comer outro fruto proibido. Se você quer que o seu sim seja sempre um sim planta, mas você não quer colocar mod pra isso, você pega aquela semente ali do fruto proibido e planta ela. Que daí ela vai dar fruto e você sempre vai ter esse fruto no inventário do seu sim, pro seu sim poder consumir. Agora eu vou mostrar pra vocês como se tornar um sim planta usando o X. Para isso, você vai precisar digitar Ctrl Shift C do teclado pra abrir essa caixa de texto. Você vai digitar dentro dela Testing Sheets True pra habilitar o Sheets. Vai dar Enter, vai aparecer ali que os Sheets foram habilitados. Você pode dar Esc pra fechar essa caixinha de texto. Você vai segurar o Shift do teclado e vai clicar no seu sim. Vai escolher essa opção aqui ó, Transformar em Planta Sim Debug. E daí o sim vai se transformar em um Planta Sim. Dessa maneira você se transforma em Planta Sim usando o Sheets. Pra deixar de ser Planta Sim, você precisa remover o modificador que transformou o seu sim na planta. Que é esse daqui ó, Transformou-se em Sim Planta. Eu aconselho vocês a usarem o mod Wii Sheets. Eu já falei sobre esse mod aqui no canal e vou deixar ele na descrição desse vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. Com ele você só dá um clique com o botão direito do mouse que ele remove o modificador. Antigamente era possível usar um Sheets chamado Remove All Buffs. Só que esse Sheets de remover modificadores não funciona mais. Ele foi removido pela EA. Então não tem mais esse Sheets. Se você tiver o mod do Twisted Max que habilita novamente esse Sheets, você pode usar ele. Se vocês tiverem que baixar um mod pra poder fazer isso, é melhor já baixarem o Wii Sheets. Mas que daí vocês removem só esse modificador e não todos os modificadores que o seu sim tem. Infelizmente não é possível usar o MC Command Center pra transformar o sim em Sim Planta e nem pra curar ele. Então vou mostrar aqui pra vocês. No MC Command Center, comandos do sim. Em comando do estado de vida oculto, não tem a opção de planta sim. Então não é possível transformar o seu sim em Planta e nem curar ele usando o MC Command Center. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas curiosidades dos Sims Plantas. A primeira delas é que a necessidade de bexiga, de ir ao banheiro, ela muda pra necessidade de água. Então você precisa dar água para o seu sim. Pode ser tomando banho, pode ser tomando chuva, pode ser tomando água, pode ser nadando, de qualquer maneira que for. Você precisa saciar a sede do seu sim. Pra matar a fome do sim, não é mais comendo. Você precisa colocar o seu sim pra tomar sol. Então eu posso colocar a minha sim pra vir aqui, por exemplo. Ela vai vir e daí ela vai saciar a fome dela. Só que em contrapartida vai diminuir a água, pois ela tá no sol, ela tá desidratando. Então se você já tiver com a fome saciada, tire o seu sim Planta do sol, pra que ele não perca água. Eu coloquei a sim sentada aqui pra mostrar pra vocês uma outra curiosidade com relação à água. Então à medida que o seu sim vai perdendo a água, o cabelo dele muda de cor. Por isso que quando ele vira um sim Planta, ele fica com esse cabelo aqui que é o modelo padrão. Justamente pra ter essa função de mudar a cor do cabelo, dependendo da quantidade de água que tá precisando. Então se eu mudo aqui a quantidade de água pra amarelo, o cabelo continua ali aquele verde escuro. Que não é muito trágico. Se muda pra laranja, ele fica cinza. E se eu diminuir ainda mais ali pra ele ficar vermelho, ele fica branco. Então a necessidade de água altera a cor do cabelo do seu sim Planta. E quando chega no vermelho, se você não der água pro seu sim Planta em até 24 horas, ele pode morrer também. Mais uma curiosidade. Se você tiver a expansão estações e for um dia nublado, o seu sim tá com fome e não consegue absorver, fazer fotossíntese ali ficando no sol. Você pode clicar em uma planta e escolher a opção absorver energia solar da planta. Aí o seu sim vai absorver a energia da planta e vai saciar a fome dele. Olha só, ela tá absorvendo ali a energia da planta e consequentemente tá saciando a fome dela. Caso seja um dia nublado, né? Se for um dia de sol é bem simples, é só colocar o seu sim no sol. Que ele vai matar a fome absorvendo a energia do sol. E por fim, uma curiosidade relacionada aos sims Planta e a planta Vaca. Quando ela tá com esse bolo aqui, ó, e o seu sim tá transformado em sim Planta, você pode clicar nela e na opção comer bolo, o seu sim vai voltar a ser um sim normal. É claro que a planta Vaca vai comer o seu sim. Depois, quando ela guspir o seu sim, o sim vai se transformar num sim normal novamente. Mesmo que ainda falte dias pra esse modificador aqui sumir. Porque o que acontece? Quando a planta Vaca ingere um sim pela primeira vez, ela tira, ela remove todos os modificadores desse sim. E é por isso que daí, como a gente perde aquele modificador de planta, o sim se transforma em um sim normal novamente. Ela foi lá tomar banho que ela ficou bem suja, olha só. Ela tá bem suja. E daí, se você vir aqui e ordenhar a planta Vaca, depois dela ter ingerido um sim, no caso, né, o nosso sim Planta, ela vai ter a essência de energia. E o seu sim pode consumir essa essência pra ficar energizado. Eu vou colocar ela aqui pra tomar a essência de energia dela mesma, né? E daí ela vai ganhar esse modificador aqui, ó, de essência de energia da planta Vaca. Daí vai ficar energizado, animada, por 12 horas. Se você tem dúvidas sobre como ter uma planta Vaca, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre ela. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, caso você queira dar uma olhada. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo... Oh, parzib! Oh, second day, hein? Oh, boy!